Olá, meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, estudo Espiritismo e frequento o Centro Espírito União. Neste plantão de respostas, reunimos os questionamentos sobre o tema O Inferno na Visão Espírita. Extraímos o conteúdo dos livros O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Que Jesus e seus emissários da paz estejam conosco. Com que objetivo Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno? Quando isso ocorreu? O livro O Céu e o Inferno foi publicado pela primeira vez em 1º de agosto de 1865 em Paris, na França. E o principal objetivo dessa obra é esclarecer o que podemos esperar após a morte do corpo físico e das vidas futuras. Demonstrando a ação da justiça divina como consequência dos nossos próprios atos aqui na Terra. Como ele organizou a obra? Há alguma sequência em relação aos outros livros da codificação? O livro O Céu e o Inferno desenvolve com maiores detalhes o livro 4º de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Essa obra foi dividida em duas partes. A primeira parte é chamada Doutrina e ela faz um exame crítico das teorias religiosas, suas contradições filosóficas e as incoerências dessas teorias com o pensamento científico. Ela explica também por que existem figuras-chave do pensamento religioso, tais como o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, os demônios, a proibição de evocação dos mortos e como devemos encarar essas figuras. Apresenta também o chamado Código Penal da Vida Futura, que possui 33 artigos para explicar a situação do espírito depois da desencarnação, como é o que acontece porque existe o sofrimento e como deve-se a postura do espírito em relação a tudo isso. Já na segunda parte da obra, chamada Exemplos, Kardec, por meio dos médiuns, na Sociedade Espírita de Paris, pôde conversar com dezenas de espíritos e selecionou depoimentos e impressões desses espíritos em todos os graus. E aí ele classificou nos tópicos do livro dessa segunda parte em espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, espíritos endurecidos e criminosos conscientes. Na verdade, essa parte são exemplos de relatos incluídos no livro com o objetivo de nos instruir através dessas experiências. Alguns deles falam sobre o momento da morte, sobre como é feita essa passagem. E esses depoimentos são riquíssimos. E durante a leitura, nós nos questionamos onde poderíamos estar e nos enquadrar quando for a nossa vez de ir. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, aos lugares baixos, para de lá retirar as almas dos justos que o esperavam a vinda. Assim, o pensamento religioso que considera até os mais antigos a terra o centro de tudo e não vê no restante do universo a pequena importância que nós temos nessa infinitude coloca o céu nessas regiões superiores, além das estrelas e naturalmente reservou ao inferno o núcleo da terra que foi destinado para a habitação desses condenados. Já para o Espiritismo, não existem lugares físicos, geográficos no universo onde os Espíritos ficam. Mas dois mundos, o material e o espiritual formado de Espíritos desencarnados que estão por toda parte em redor de nós mesmos. O livro O Céu e o Inferno, ele desmistifica essa ideia de regionalização do universo que existe somente na nossa imaginação e provém dessa tendência que temos de materializar e dividir tudo com essa dualidade, imitando, por exemplo, o dia e a noite, o som, o silêncio, o quente e o frio e, consequentemente, o céu e o inferno. Por que ainda há tanto medo da morte? Esse temor da morte, ele é uma consequência do nosso próprio instinto de conservação e ele é comum a todos nós encarnados. É um efeito até mesmo da própria sabedoria divina para funcionar como um freio sem o qual muitos de nós deixaríamos a vida ou negligenciaríamos, por exemplo, ao trabalho que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Quando compreendemos melhor a vida futura e a ideia do nada, o temor da morte acabam diminuindo e nós aguardamos esse momento de uma maneira mais calma e serena. Outra causa desse medo da morte é a impressão negativa e nada consoladora que o ensino tradicional religioso nos traz desde a infância. A morte, ela sempre é muito rodeada dessas cerimônias fúnebres que nos trazem mais terror do que esperança. Conforme a nossa fé se fortalece, nos desfazemos desses preconceitos e adquirimos uma ideia mais sensata da vida espiritual. Como é a vida depois da morte? Para nós espíritas, a alma sobrevive com sua individualidade, aptidões e lembranças dos seus entes queridos. Reencarnamos, ou seja, após a morte, voltaremos novamente a um novo corpo para outras experiências, inúmeras vezes, com novas chances de aprendizado e de evolução. A dúvida sobre o futuro e o nada desaparecem, transformando completamente essa nossa perspectiva do futuro. E são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm nos descrever essas situações em todos os graus de felicidade ou de dificuldade que eles enfrentam. Sabemos que a vida futura, ela é uma continuação da vida terrena, em melhores condições e aguardamos por isso com mais confiança. A origem do termo inferno é latina e significa profundeza, mundo inferior ou lugares baixos, reservado à habitação dos condenados no ideário religioso antigo. Segundo a doutrina espírita e o próprio evangelho, nós não estamos destinados ao sofrimento eterno, já que em vida ou depois da morte valem os nossos esforços e a cada um é dado segundo as nossas obras, as suas obras. Será que se estivéssemos nesse céu imaginário, seríamos realmente felizes vendo aquelas pessoas ou sabendo que aquelas pessoas que nos são queridas estão lá condenadas a esse sofrimento eterno? Admitir isso seria duvidar da bondade e da misericórdia, da própria justiça divinas. Nesse sentido, é o trecho bíblico que está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, no qual disse o Senhor Deus que não quer a morte do ímpio, mas que ele deixe um mau caminho e que viva. Esse trecho é destacado logo abaixo do título do livro O Céu e o Inferno e está mais de acordo com essa ideia de solidariedade que deve nos mover. Outro ponto do Evangelho que nós podemos recordar é que nenhuma das ovelhas de meu pai será perdida. Então, eu acredito que Deus não vá querer que ninguém seja condenado a esse sofrimento eterno e fica confortável com essa situação. O que há de semelhante entre o inferno pagão e o inferno cristão? O inferno cristão, ele praticamente imita o inferno pagão com muito mais exageros. Ambos são extremamente semelhantes em diversas figuras. Eles têm, por exemplo, o fogo material como símbolo dos sofrimentos. Eles têm também uma localização determinada circunscrita nos lugares baixos, nesse núcleo da terra. Possuem também um caldeirão ou um tonel sem fundos de onde um deus impiedoso ouve os gritos e gemidos dos condenados por toda a eternidade que lá estão. E também a figura de Satã ou de Plutão como rei desse espaço que domina toda aquela sombra. Sobre essa figura do Satanás, para os pagãos, inclusive, nós temos uma situação mais granda. Já que Plutão, ele não é mau. Ele tem, na verdade, apenas a missão de governar o inferno. Já o Satanás dos cristãos induz os homens ao pecado para se divertir dos seus sofrimentos. Na afirmação de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Podemos também entender a ideia de vários níveis de situações entre o céu e o inferno? As diferentes moradas desse trecho do Evangelho seriam os infinitos mundos que circulam o espaço. Apropriados ao adiantamento dos espíritos em condições muito diferentes uns dos outros, conforme o grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Nos mais avançados, a vida é toda espiritual e é proporcional ao nosso adiantamento. O progresso é uma lei natural perfeita. Ao mesmo tempo que os espíritos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, submetendo também, por exemplo, os animais, os vegetais daquele globo, daquele ambiente. Já que nada é estacionário na natureza, essas situações não são exatamente entre o céu e o inferno, como está colocado. Porque quando morremos, passamos, na verdade, apenas a enxergar o céu que já trazemos no coração ou o inferno que vivemos aqui na Terra. No livro Ação e Reação, temos a citação de que as forças do céu velam pelo inferno que existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Como entender tal afirmação? Essa citação do livro do André Luiz se encontra no item 3, intitulado A Intervenção na Memória. E utilizou da linguagem empregada aqui na experiência física. Mas não significa que haveria um local físico estabelecido de inferno, né? Para nos controlar. Outros fragmentos desse mesmo tópico esclarecem melhor essa afirmação. Como, por exemplo, um trecho que fala que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona. De acordo com as próprias obras. Exemplificando, por exemplo, a penitenciária aqui na Terra. O que dizer das alegorias criadas pela igreja sobre o inferno? A ideia do inferno com essas figuras de Satanás, do fogo ardente e de sofrimento eterno, ela pôde ser tolerada e perdoada em séculos mais duros da nossa história. Mas atualmente isso não é mais aceito, não é mais compatível com a nossa razão e com essa ideia de um Deus misericordioso, bem diferente desse Deus Pai que Jesus nos trouxe. Então, essa ideia mais parece um fantasma para assustar as pessoas e frear, de certa forma, os seus impulsos. O que dizer da ressurreição dos corpos? A igreja ensina que a ressurreição é do espírito e do corpo carnal. Creio na ressurreição da carne. Para o espiritismo, ressurreição é a ação de elevar-se ou subir ao mundo espiritual quando o corpo morre e na carne quando se reencarna. Os restos do corpo humano se decompõem. Isso é uma lei natural perfeita. Assim, a ressurreição seria uma figura que simboliza o fenômeno da reencarnação e as crenças que defendem o dogma da ressurreição da carne ensinam, na verdade, a própria doutrina da reencarnação. Essa mensagem atribuída ao Platão está na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Como os antigos não entendiam o conceito de eternidade como hoje nós o entendemos, Platão registra que os textos sagrados devem sempre ser interpretados em seu sentido relativo, porque admitir a eternidade dos castigos corresponderia a admitir também a eternidade do mal. Só Deus é eterno e ele não poderia criar um mal eterno, destruidor da sua própria obra e do seu soberano poder. Que são demônios? Eles são mesmo responsáveis pelas nossas quedas morais? Segundo as doutrinas religiosas antigas, os demônios são a personificação do mal, que foram criados bons e se tornaram maus por sua desobediência. É o que chamamos de anjos decaídos. O Espiritismo não admite que Deus crie seres essencialmente voltados ao mal eterno, incapaz de qualquer progresso para o bem. Os demônios, para nós espíritas, são como os espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, como qualquer outro. E nem anjos e nem demônios seriam entidades diferentes, já que a criação de seres inteligentes é uma só. Ainda que se pratique habitualmente o mal, um dia todos se cansam das consequências dessa vida penosa. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, para que a nós pertencesse o mérito do nosso próprio esforço em direção à perfeição, assim como a responsabilidade pelas nossas quedas morais. Os espíritos nos sugestionam a todo momento, interferem em nossos pensamentos, mas a escolha do bem e do mal é inteiramente de nossa responsabilidade pelo exercício do livre-arbítrio. Tem lógica um Deus que castiga eternamente um filho? Que lhe dá só uma oportunidade de vida? Que faz com que uns nasçam perfeitos e outros com graves defeitos? Uns ricos e outros na miséria? Sofremos as consequências das nossas imperfeições, no mundo corporal ou no espiritual. A doença, por exemplo, pune os excessos aos quais nos submetemos. Da oscilosidade nasce o tédio. Libertos das nossas imperfeições, consequentemente estaremos livres do mal. Por isso, nós devemos nos esforçar na nossa melhora a cada dia. O pai justo e bom não castiga. Ele faz da verdade, da felicidade, o prêmio do trabalho para que cada um tenha segundo as suas obras. Injustiça haveria, sim, na criação, por exemplo, de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, como os anjos e demônios. Todos temos o mesmo ponto de partida. Somos livres no trabalho do próprio progresso e aquele que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Agradeço a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade de crescimento. Estejamos todos com Jesus. Agradeço a espiritualidade. Agradeço a espiritualidade de Jesus. Agradeço a espiritualidade de Jesus. O que é isso?